Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luisa Paiva, sou aqui do Ideias no Varal e para vocês que acompanham meu trabalho já me conhecem um pouquinho e sabem que eu gosto de verticalizar, que eu gosto de colocar as plantinhas na parede então a dica de hoje é um suporte para vaso com tiras de couro dá uma olhadinha no material Música Eu vou usar essas duas tiras de couro, uma para fazer o suporte e a outra para fazer a alça essa daqui tem 2 cm de largura e essa tem 0,5 cm eu comprei em casa para artigos de couro, mas eu vou deixar todo o material na descrição do vídeo agora eu vou começar a cortar eu vou cortar 4 tiras de 20 cm de comprimento Música Agora eu vou usar essa para cortar as outras Música Música Essa alça tem mais ou menos 1,80 m então eu vou cortar ao meio para ficar duas partes iguais Música Eu vou montar esse suporte da seguinte forma eu coloco o vaso aqui em cima da bolacha pego aquela tira de couro que eu cortei de 20 cm posiciono aqui na bolacha porque aqui embaixo eu vou fixar com uma taxa e aqui essa parte de cima eu vou dobrá-la de forma que ela fique bem rente à borda do vaso por quê? porque eu vou fazer dois furos com o auxílio da furadeira porque aqui embaixo eu vou fixar essa dobrinha com o auxílio de miçangue e parafuso e aqui em cima vai ter um outro furo onde eu vou passar a amarrar a alça para que não saia da minha marca a hora que eu for furar eu já vou passar um pouquinho de cola para fixar só para reforçar eu estou usando cola instantânea ela segura muito bem agora é só repetir o mesmo processo nas outras tiras Música procura posicionar de forma que todas fiquem na mesma medida para não dar diferença na hora que você colocá-la no vaso eu vou marcar os pontos onde eu vou furar com o auxílio da furadeira para passar a miçanga e o parafuso e a parte da alça então eu vou deixar daqui dessa parte para cima 1 cm e daqui de cima eu também desço 1 cm agora eu faço a mesma marcação nas outras tiras eu vou começar furando com uma broca bem fininha depois eu mudo de broca mas se você não tiver pode usar aí um prego ou mesmo se você tiver o furador de couro que eu não tenho Música Quem acompanha o canal e sabe que eu uso miçangas já sabe que o parafuso tem que atravessar a miçanga aqui no caso o couro para a gente poder colocar a ruela e a porca o ideal é você levar a miçanga e o couro até a casa de parafusos para que eles possam te auxiliar no tamanho desse parafuso aí corretinho foi a mesma coisa que eu fiz se for difícil fazer isso com a mão você também pode pegar o auxílio de uma ferramenta de uma chave philips por exemplo agora eu vou começar a posicionar as alças antes eu vou colocar um pouquinho de cola para fixar e depois com o auxílio da taxa eu vou prender agora eu posiciono a outra alça contrária na mesma direção aqui eu procuro seguir a mesma direção para ficar tudo retinho tudo alinhadinho eu vou usar uma taxa que parece um prego não é aquela que parece um percevejo que cola recadinhos no painel agora eu vou começar a passar a alça aqui eu já vou passar por dentro da argola agora é só dar um nó na ponta para não escapar e dar um bom acabamento agora é só repetir o mesmo processo do outro lado na outra alça passo novamente por dentro da argola agora para finalizar esse trabalho que foi super simples de fazer eu vou colocar minha plantinha e olha o resultado um suporte delicado e charmosíssimo fica aí a dica para você presentear alguém com originalidade você mesmo fazendo suporte dando de presente uma plantinha bem bonitinha dentro dele bom eu espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever de curtir o nosso canal deixar um comentário lá pra gente que é sempre muito importante nos seguir nas redes sociais ativa o sininho aqui para receber as notificações dos nossos vídeos e se você que está passando aí só está dando uma olhadinha no inscrito se inscreve também tem coisa legal aqui bom eu volto nos próximos com mais ideias no varal para vocês muito bom eu volto nos próximos com mais Transcrição e Legendas Pedro Negri